Galera, eu tenho uma coisa pra dizer a vocês Eita, ferrou, vai chover, mano E parece que essa moto pode ver água, não Quem disse? Eu sei Galera, o seguinte Eu não sei nem como é que eu falo pra vocês Acho que eu não vou falar, não Eu acho que eu não vou falar isso pra vocês agora, não Eu vi hoje, eu lembrei, sabe, de um vídeo que eu assisti do Riva Retifica Um vídeo que eu vi do Riva Retifica, né Aí, porra, fui olhar de novo, fiquei encasquetado com o negócio que eu vi lá no vídeo Que é, porra, Riva é top, né, mano Eu acompanho o Riva faz tempo, muito tempo que eu acompanho o Riva Desde quando ele começou com a Riva 600 Então, antes disso, eu me acompanho Enfim, aí... Aí... Vi um negócio lá, sabe, e achei massa na época Caralho, que negócio massa da porra Mas tudo bem, beleza, passou-se o tempo, né Mano, aí hoje eu vi de novo Eita, pega Que massa, velho Vou mostrar pros meus inscritos essa parada Aí, pronto, aí Vou mostrar pra vocês aí Talvez vocês se liguem no que eu tô falando pra vocês, né Vamos fazer um pega Agora eu quero montar uma moto da administradora de chão O que que tava fazendo trilha na moto, era? O que que tava fazendo trilha? Olha aí, você me joga ali, né É isso aí, galera Pois é, galera Essa isrede era lá de Soledade Essa isrede é essa daí do vídeo que vocês estão vendo aí Com banco branco, pá De um tal de um Davi, né Ela até manda um abraço pra ele, Davi, abração Queria que você entrasse em contato comigo aí, mano Pra gente bater um lero E eu saber mais da história desses heads aqui Gostaria muito, muito mesmo Bacana isso Aí, felas Só sei que Não, para ali não Aí, felas Eu só sei que Quando eu vi Eu disse, bicho, acredito nisso não Acredito nessa parada não, mano Que negócio massa do caralho Como é o mundo, né Como é que é o mundo, pô Puta que pariu Vai ficar ainda Vai ficar ainda Vai ficar ainda Vai? Vai Deixa ela réplica de corrida Fazer a réplica Vai ficar ainda Vai ficar ainda Pois é, gente Aí, continuando aqui Eu vou até devagar Que é pra Ter como falar com vocês Aí, continuando aqui, mano Foi assistir os vídeos Aí, vi Porra Que negócio massa Olha só Onde é que tá Galera Olha, quando uma coisa tem que ser Sua É foda O destino é osso, mano O cara não tem ponto de correr, não Deus sabe das coisas Sabe? E é isso, véi É isso Eu acho interessante Tem muita gente que fala Sabe? Abra a boca Aí agrava Deus Aí fala Fala Pá de besteira Que isso Que aquilo Outro E tal Só gravando Mano Deus sabe o que faz Deus sabe o que faz, mano Você não sabe o que diz Aí tudo bem Mas Deus sabe o que faz É assim que funciona Sacou? Eu vou por aqui Eu tô ligado que eu vou botar na reserva Mas eu vou por aqui Só pra bater esse papo com vocês Vou devagarzinho mesmo A moto tá calada Cando silencioso Então, fellas É isso, véi Não interessa se a moto tem coisa pra fazer Não interessa se Ah, é um BO Ah, não sei o que lá Ah, porra Vai dar um isso Vai dar aquilo Não sei o que A moto vai parar Ô, mano Não, quer saber Certo, beleza Deixa eu parar Deixa eu parar, porra É pra parar? Então pronto Vai parar Pronto É assim que eu penso hoje, entendeu? É pra parar Vai parar Pronto É pra quebrar Vai quebrar O que é pra acontecer O lado de cima É quem sabe Entendeu? Tem coisas que acontecem comigo, véi Que eu fico pensando Sabe o seu Meio irmão Isso tá acontecendo comigo, véi A Rayabusa Foi o mesmo sistema A Rayabusa Eu via a Rayabusa no evento Eu não gostava de Rayabusa Eu não gostava de Rayabusa Eu achava a Rayabusa Um negócio muito doido Eita, olha só Cês viram, né? Eu achava a Rayabusa Um negócio muito Sem noção Moto de véi E aí Vi a Rayabusa Num evento E Etc, etc Moto feia Moto feia Moto feia E Enfim Acabei vendo em outro evento Vi de novo Se essa moto Terminou sendo minha Comecei a baixar na moto E terminou sendo minha, véi Essa thread Vi no canal do Riva Achei bacana Pô, tivesse uma thread dessa Se fosse minha Ixi Maria Passou-se os anos Olha onde é que tá a moto aqui Ah, mas tá com isso Tá com aquilo Mas, mano Tá aqui Pronto Agora o resto O resto É resto Quem acha que é bomba Beleza Pode ser que seja Eu não conheço Se o ex-dono entrar em contato comigo aí Eu vou agradecer muito a ele Né? Pra gente conversar Pra eu ter uma noção E saber do histórico E tal Ótimo Vou agradecer demais, pô Mas se não Ótimo também Eu não tenho o que discutir Eu não tenho o que ficar É... Porra Me lamentando Ou reclamando Por nada não É assim que funciona, mano Tá? Então essa é a ideia aí pra vocês Tô notando que ela tá com o B.O.zinho na embreagem, ó Ah, nem deu Mas ela dá Ela dá um... Bá! Aí quer estancar, entendeu? Quando usa força Ela quer morrer Enfim Isso aí É outro assunto Vocês vão saber de muita coisa dessa moto